Olá, está começando mais um Café com Política. Hoje, nesta terça-feira, nessa manhã de terça-feira, friozinho aqui em Itapema, estamos recebendo mais um pré-candidato a prefeito da nossa cidade. Seguindo com as nossas entrevistas com os pré-candidatos, recebemos aqui hoje o Ricardo Rosa, também conhecido como Rico. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Rico, você que é filiado ao MDB hoje, mas a sua trajetória política começou lá atrás quando você era muito jovem. A gente estava conversando aqui e o Rico estava contando sobre o início da sua trajetória política, que teve uma pausa e que agora foi retomar, está sendo retomada. Mas, Rico, conta para a gente um pouquinho dessa sua trajetória política. O que foi que te incentivou, o que foi que te motivou a entrar na vida política? O incentivo maior foi dos amigos. Eu participei da eleição do ano 2000, mas eu já participava desde 1996 em política aqui. em uma situação bem forte. Gostava, gostava mesmo. Uma gremiações, associações de bairros. Já era filiado na época, não? Com 16, não. Eu me filei com 18 anos, na época, o PFL. E com o PFL eu fui presidente da juventude, do PFL. Após isso, comecei a minha trajetória. Fui candidato a vereador, com 19 anos. E, na época, então, o mais votado. Jovem, de 19 anos, com a vontade, com garra, com força. E fui o vereador mais votado na eleição de 2000. Após isso, fui candidato a vice-prefeito, na chapa com o Clóvis. E nos elegemos e fui vice-prefeito com 24 anos, mais ou menos. Uma experiência bacana, né? Muito jovem, né? Jovem. Jovem, queria mudar o mundo da noite para o dia, né? Não pegar a garra. E depois fui candidato em 2008, a prefeito. Não me elegi. Depois, em 2012, a prefeito novamente. Não me elegi. E aí, a família, nós decidimos que tivesse uma pausa para respirar um pouco, sabe? Não com decepções, porque eu só tive muitas alegrias, lógico. Teve as derrotas, mas alegrias. Saber que a gente tinha muitos amigos. E aprendizado também, né? Aprendizado. E você conhece os amigos, não é na vitória. É na derrota. E se emociona muito. E aí, em 2012, então, foi a tua última tentativa? 2012. Em 2012. E aí, você decidiu parar. Mas o que foi que motivou? Foi a derrota mesmo ou não? Não, a família resolveu, na verdade, sofria muito com política. Família sofre. Nós, como candidatos, não sofre. Mas a família ouve críticas que não são verdades, né? E, querendo ou não, isso cria muita tristeza. E aí, resolvi tocar empresa, né? Fui trabalhar, não tem restaurante, enfim. Após isso, abriu uma construtora. Então, a pegada mesmo é bem comercial, bem empresarial. Mudou totalmente o ramo. Mudei. Só que, ao mesmo tempo, com um senso crítico, né? Vendo realmente aquilo que Itapema precisa. E sempre gostando de política, em esferas nacional, estadual. Sempre acompanhando também. Fiz bastante trabalho em bastidores. Nesse decorrer, a gente conseguiu apoiar alguns vereadores que se elegeram. Inclusive, o que tem hoje na Câmara, né? A gente ajuda. E depois veio o convite ao MDB, através do presidente, o Jean. O Jean é uma pessoa querida, né? Uma pessoa maravilhosa. Foi meu amigo de infância. Estudamos juntos. Em 2008, quando eu fui candidato a prefeito, eu precisava de um candidato a vereador forte no bairro Vaz, onde é a base eleitoral do Jean. Ele, sem querer mais, com vontade de me ajudar, veio me ajudar. Antigo, eu sou candidato a vereador. Na época, me deixou muito feliz. Ele se elegeu, porém, não conseguiu assumir por uma função de dupla filiação partidária. E aquilo nos entristeceu muito, tá? Ele foi um dos mais votados na época. Eu acho que fez 714 votos. Nossa! Né? Então, assim... Isso naquela época, né? Naquela época, né? Em 2008. O eleitorado era bem menor do que hoje. Então, nos deixou muito tristes. E eu fiquei com esse peso na consciência pela gratidão que eu tinha com ele. E aí, quando ele me convidou, ano passado, já, pra vir ao MDB, eu falei pra ele, Jean, pela gratidão que eu tenho à tua pessoa. Porque eu não queria mais, sou bem sério, assim, sabe? A gente tava... Só que, ao mesmo tempo, a gente fica numa situação cômoda, né? E eu não gosto do comodismo. Eu gosto de ir pra frente, né? E aí, ele fez o convite. Eu disse, Jean, pelo teu convite, eu tenho... Eu acho que ele não esperava que eu viria, sabe? Mas ele convidou mesmo pra estar junto com ele, pra dar uma força pra ele. E eu falei, não, aí eu expliquei pra ele a situação. Por que que eu vim pra ajudar ele ao MDB, né? Fazer o MDB crescer ainda mais. Foi essa gratidão que eu tive, que eu tenho com ele. Isso pesava muito o meu coração, vou falar a verdade. Porque ele veio, né? Veio nesse apoio na época. Me ajudou muito. Me ajudou muito mesmo. Naquele período. Não ganhamos eleição por pouco, por detalhes. E ele era uma das pessoas que tava à frente, que me ajudou bastante. E eu agradeço muito. Estou ao MDB hoje por isso. Eu já ia dizer, você se filiou ao MDB? E agora vai voltar, depois de 12 anos? 12 anos fora. 12 anos. E eu já te pergunto, você fez um comparativo, que agora você vê a política de uma maneira diferente. Apesar de acompanhar e incentivar alguns parlamentares, de ajudar em algumas candidaturas. Mas é diferente. Havia uma política naquela época, 20 anos atrás, e uma política que se faz hoje. Tu tem esse pensamento? Tu tem essa visão também? Tem, tem. Hoje a política tá na palma da mão das pessoas, na minha opinião. Tem que saber trabalhar. E eu penso que hoje é mais fácil a gente chegar até o eleitor. Na época nós fazíamos um trabalho em casa, em casa, na eleição, casa por casa. Por que isso? E as pessoas, como você fazia uma frente política com grupos, a gente cumprimentando as pessoas em casa em casa, em todos os bairros, a gente se apresentando. E aí, de nós na época, porque eram menos casas, lógico, bem menos. De esquecer uma casa e deixar uma pra trás. Perdi o eleitor. Ou ficava magoado. Até a família, né? Exato. Então, realmente tinha que... E na época, poucos eleitores. Quando eu fui candidato a vereador, tinha, se eu não me engano, 14 mil eleitores. E bons foi 11 mil eleitores. Depois virou pra 18. Hoje tá em 45, 50, mais ou menos, né? Então, cresceu muito a cidade. E a forma também que eu vejo das pessoas acompanharem a política também, né? Acho que antigamente, há 20 anos atrás, as decisões e as tomadas de decisão e as ações aconteciam de uma maneira muito desenfreada e sem fiscalização. Correto. Eu acho que hoje em dia tem essa grande diferença também. Hoje tem o olhar das pessoas. As pessoas hoje, eles entendem que a política é importante. Antigamente não tinha isso. Ninguém se importava. Muito pouco. Tinha que correr atrás, né? Para as pessoas, engajar as pessoas. Hoje eu vejo diferente. A gente vê hoje esses múltiplos partidos, né? Porque cada um tem uma vontade em especial e cada um escolhe o seu caminho. E as pessoas é igual, sabe? Eu vejo realmente que eles se preocupam com o e onde você está vivendo. Eles se preocupam com as informações, né? De uma forma muito mais relevante do que era naquela época. Naquela época tinha que incentivar realmente, fazer, vir votar. É uma coisa um pouquinho mais complicada. E acompanhar também, né? Acompanhar bem. A gestão. Eu lembro como vereador, eu dizia sempre as sessões vazias. Não tinha público, porque são abertas, né? Aí, qual foi o interesse nosso? Poxa, vamos chegar ao povo. Como? Vamos fazer reuniões, sessões da Câmara, itinerantes em bairros. Em bairros. Pessoas realmente se preocuparem. A gente tinha essa preocupação, sabe? Porque o município estava crescendo, era muito jovem e precisava realmente abrir situações. Hoje nós não tínhamos nenhum plano diretor na época, para você saber. Nós não tínhamos um plano diretor definido. E através com o prefeito na época, através dos secretários, vereadores todos empenhados, hoje temos um plano diretor que o esqueleto dele é do ano de 2001, 2002 mais ou menos. Então, graças àquela atitude nossa lá atrás, da Câmara de Vereadores. Agora, Ricardo, antes da gente ir para a parte mais da pré-campanha mesmo, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu ainda não tinha recebido aqui alguém que trabalhou em gestões há tantos anos, né? Tu atuou ali, foi vice-prefeito em 2006 e teve até uma curta experiência, né? Na própria prefeitura, de seis meses, se eu não me engano. Mais ou menos. Então, como foi ver Itapema naquela época lá atrás? Porque muitas pessoas falam assim, Ah, Itapema hoje não tem planejamento, porque lá atrás não se pensou em planejamento. Como foi, então, naquela época, ver a cidade com aquele crescimento? E ver a cidade como é hoje, né? Ter todo esse crescimento foi muito rápido. e a política pública ficando à margem. Como é que tu avalia isso? Itapema cresceu muito. No ano de 2000, 2001, quando nós assumimos, para você ter ideia, a segunda avenida, ela não existia. Elas não tinham acesso. Eram poucos. Eram duas, três ruas e você já tinha que ir para outra ou para a avenida central, né? A Nereu, porque você não tinha acesso. Foi uma preocupação. Então, estava muito, na nossa cidade na época, muito embrionária. Tendo que fazer tudo. Precisava de tudo. Não tínhamos ruas abertas. Tinham casas, por exemplo, no Morretes, que passava-se por terrenos baldio até chegar à casa. E precisava de rua até lá. Estava lá prevista a rua, mas não tinha rua. Então, tinha que começar praticamente do zero. Saúde pública calamitosa, que foi feito um bom trabalho naquele período também. Preocupação. Sem filas nos postos de saúde. Então, não era só a ideia do poder executivo. Era nós no Legislativo também. Apoiando isso, indo para frente, sabe? E realmente a gente já pegou a cidade naquele período pouco planejado também, que veio muito mais lá de trás. Por quê? As pessoas, eles não conseguiam, na verdade, pensar o que seria Itapema hoje. Ah, é isso que eu queria saber. Não tinha. Não tinha essa visão de, não, isso aqui vai crescer ou não. Isso aqui ainda vai ser sempre uma cidade interiorana, pequena, uma vila, não uma vila, mas assim, uma cidade que, em sua maioria, de pescadores, de famílias de pescadores. Era bem simples, né? E o que mudou? O que mudou realmente foram as pessoas turistas, né? Digo assim, que começaram a ver, e já viam com bons olhos, mas entendiam que precisavam mais. E foi através de experiências de pessoas que passaram a morar aqui, de outros lugares, de vivência, e começaram a dar ideias, toques, e a coisa foi se organizando. Isso foi o município. Então, realmente, já, na época, com loteamentos pouco planejados, não tinha a vontade do poder público em resolver. Tanto que você vê hoje a segunda avenida toda recortada, quando você desce. Tem prédios na frente que cortam uma rua, né? Na época não tinha assim. Às vezes tem rua, eu percebo, assim, que tem prédio e tem uma viela. Não é nem rua, é só uma vielinha aqui na própria meia praia, né? Que acho que é só para os turistas aeronistas, né? Desciam ali e andavam nem entra carro, na verdade. Verdade. Então, mas foi bom ouvir essa visão de quem esteve, né? Naquela época, porque a gente aqui, às vezes, é muito fácil a gente sentar e dizer, abrir a boca para falar, né? Ah, mas não se planejou. Mas também não se tinha essa visão. Não se sabia, não se esperava, né? E eu vou um pouco mais além. Quando se elegeu um prefeito aqui, foi Magnus Antunes Guimarães. Foi adversário político meu. Mas eu vou dar uma palmatória. Ele deu uma organizada, administrativamente, falando. O município de Itapema, pela experiência, vivência, ele foi deputado. Quando ele chegou aqui, se elegeu. De uma forma, tipo, meteórica. Ele chegou na cidade um ano antes da eleição e se elegeu. Porque já havia essa vontade das pessoas de que tivesse uma coisa mais profissional. Diferente. Diferente. Então, ele foi o divisor de águas, né? Teve alguns vacilos, teve. Que, como eu falo, é uma pessoa que eu respeito bastante. Na época, meu adversário político, né? Estou político em função disso, porque a gente tinha esse anseio realmente de fazer diferente, de criar uma coisa que ele, de repente, deixou a desejar. Por isso que sou candidato. Fui candidato. Nos elegemos e buscamos também, tomamos algumas informações dele, do que ele fazia, e trabalhamos no mesmo modo. E assim que aconteceu. Mas, antes dele, o tema era muito desorganizado administrativamente falando. E depois a coisa aconteceu, e hoje está o que está. Bom, e aí passou-se, como a gente comentou, 12 anos. O Rico volta a ser, né? Colocar o nome à disposição aí do MDB como pré-candidato a prefeito. E eu já pergunto, o Rico é situação ou é oposição hoje na cidade? Eu, na eleição passada, fui situação. Tenho uma admiração enorme pela prefeita. Alguns me perguntam, mas você vai ao MDB? Mas ela tem ali as pessoas que ela hoje apoia, que ela pensa em apoiar. Mas eu falei, como eu sou bem admirador dela, acho que ela fez um ótimo trabalho esses oito anos aí que se passou. E estou à disposição dela também. E me jogo hoje como pré-candidato a prefeito, pedindo também o apoio dela. Essa é a minha função hoje, o MDB, sabe? Eu não vejo razão hoje de a gente criar um choque e dizer simplesmente que uma pessoa, na minha opinião, que foi uma ótima prefeita, fez muito pelo município, né? Foi uma gestora, na minha opinião, surpreendente. E dizer que, de repente, da noite para o dia, ela não fez nada e começar a bater nela que eu acho uma injustiça. E ser uma pessoa que é justa sou eu. Então eu não posso. Eu tenho que buscar, de repente, algumas coisas que deixou de fazer porque fez muito e esqueceu de alguns detalhes. Pode ser. Mas eu, de forma alguma, posso dizer que sou contra tudo que ela fez, o que está fazendo, de forma alguma. E de uma forma geral, né? Em linhas gerais, quais são, nessa vontade, né? Nessa vontade de colocar o nome à disposição como pré-candidato, de assumir um cargo aqui na nossa cidade. Quais são as áreas que você avalia como áreas mais críticas? Eu penso hoje como empresário. Não como político, mas a gente sente na pele como empresário, primeiramente, a mobilidade urbana. A gente tem uma dificuldade enorme com a mobilidade urbana. E veio já de um problema lá de trás, né? Hoje nós temos o calçadão, né? Que é da minha praia, que eu entendo que, se fosse uma avenida, desafogaria muito esse trânsito. Hoje a gente tem a avenida principal, a Neireu, que depois gruda na segunda avenida, que é uma forma de saída. Na verdade, não é uma forma, é uma exigência. Você é obrigado a sair pela segunda avenida, depois jogar pela terceira. Só que existem gargalos, né? A gente, se pudesse, de alguma forma, que eu sinto que a prefeitura tem trabalhado em cima disso, que é, primeiramente, a parte ambiental, que é fazer ali o alargamento, o engordamento da praia, e, ao mesmo tempo, criar uma avenida que desce, ou suba, enfim, aí vai depender da engenharia de trânsito. Mas essa seria uma das situações que poderia realmente nos deixar mais tranquilos quanto à mobilidade urbana, que o problema de mobilidade urbana é na minha praia. Você percebe, infelizmente, a gente tem uma BR-101 que a gente é totalmente dependente dela, porque, através de que você tem um acidente na BR, você tranca uma cidade inteira. Mas, falando municipalmente, porque ali, infelizmente, não é da prefeitura, mas, falando municipalmente, a gente consegue com a Avenida Beira Mar ou descendo ou subindo, salvo o juízo de quem fazer esse projeto, mas a importância da Avenida Beira Mar, hoje, fazendo o que transita em carros ali, para a gente poder desafogar pelo menos um 30% disso. E, além da mobilidade urbana, eu acho que isso faz parte de um conjunto de obras, eu acredito, que Itapema precisa, porque a mobilidade também está interligada com outras obras que Itapema também precisa para poder fazer a nossa economia. E aí eu pergunto ao empresário, pré-candidato, mas também ao empresário, como mudar também, como variar essa economia da cidade, que hoje está só concentrada na construção civil. Hoje, a gente tem e vê uma dependência da construção civil na nossa cidade. Muito forte. A dependência é enorme, mas é o que gera riqueza hoje no município. É importante para nós, sempre foi, sempre foi apoiador da construção civil. Hoje, temos uma gama de corretores também. Querendo ou não, vendem a nossa cidade, mostram para o mundo o que é a nossa cidade. Então, é vinculado à construção civil, vinculado aos corretores, que a gente tem a cidade pujante do jeito que está, porque traz riquezas, traz divisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto a falta, por exemplo, de instrumentos turísticos, que é a nossa maior indústria hoje. Só que ela está em, não digo ela está em terceiro plano, mas ela não consegue acompanhar, acredito, porque a gente precisa realmente desses instrumentos para poder atrair mais. E eu vejo também que hoje Itapema, por mais que cresça, por mais que desenvolva, por mais que venda apartamentos e tudo mais, a gente vê um turismo pobre. É verdade essa? Nosso turismo, eu sinto na pele, com restaurante e tudo mais, a gente vê uma gama de turistas pobres, classe B, C e D, sabe? Aí penso, o que fazer? Hoje temos aí casas-excursões, clandestinas, é um problema grave para o município. Não tem aptidão, não tem vontade de criar uma rede de hoteleira forte, que a gente precisa, e isso querendo ou não prejudica, por quê? Porque não tem como competir. Não sou contra, mas eu entendo que deveríamos, de alguma forma, municipalmente falando, criar mecanismo que possa, de alguma forma, regularizar os casos de excursões. É um tema vasto, é um tema que, de repente, possa criar alguma aminosidade entre pessoas, mas é uma situação que a gente precisa resolver, falando empresarialmente, falando. E a gente não consegue realmente dimensionar e, ao mesmo tempo, quantas casas tem. A gente não consegue. Tem várias, várias e várias. E se você analisar as pessoas que vêm, não sou contra, óbvio, mas essas casas deveriam ter segurança e tudo mais. Vocês se consideram um bom articulador político, Rico? Eu gosto. Porque, assim, o que eu percebo também, eu acho que você foi muito cirúrgico quando você falou que as pessoas de fora trazem, trouxeram, né, boas ideias para a construção da cidade na história de Itapema. E aí, uma coisa que eu trago um pouco também da minha vivência, por onde eu passei, é que aqui precisa-se de bons parlamentares a nível estadual, a nível federal, para comporem ali um grupo forte para trazer investimentos para a cidade. Você é bem relacionado? Sou bem relacionado. Gosto. Empresaramente falando, politicamente falando, gosto. E é importante isso para quem vai... Eu falei antes ali, nós temos um problema grave, não é só município, mas a nossa região inteira é a BR-101, travada o tempo todo. Nós precisamos buscar, principalmente de esfera estadual e esfera federal, a resolução disso, resolver isso, sabe? A gente entende que temos aqui uma Polícia Rodoviária Federal que trava, trava essa passagem, mesmo ali você vê que tem ali placa a 100 km por hora passando para frente, mas as pessoas que passam aqui não sabem, porque a maioria, a gente como respeito, vai chegar em frente de uma rodoviária federal, vai frear, não tem o que fazer. E aí freia a 80, o outro que já vem a 70 e assim vai, cria esse acúmulo. Tem que resolver. Isso trava muito o crescimento da nossa cidade. Hoje eu vejo, por exemplo, em feriados, as pessoas deixam de vir para cá na nossa região por causa do trânsito na volta. Já ficam preocupados e vão vir e ficam onde? Barra Velha, Joinville, naquela região de praias ali. A gente está perdendo muito com isso. Perdendo turismo, perdendo recursos na nossa cidade. Perdendo das pessoas terem vontade de vir. para cá. E não é pouco. Conheço muitos amigos de São Paulo, Curitiba. Essa semana não vamos descer, vai estar muito cheio a cidade. O problema é a volta. Isso para nós. Eu me preocupo bastante vendo o lado presarial, vendo o lado comercial, principalmente restaurante, afeta muito. A gente tem uma vasta rede de restaurantes e isso prejudica bastante a nossa região. E uma cadeia produtiva, porque quem faz também, quem trabalha nos restaurantes é o povo de Itapema, é o trabalhador que está ali na ponta atendendo o turista, atendendo os visitantes e também quem aqui mora, quem aqui vive e quem vem passar. Tem muito morador de Itapema que é flutuante, eu digo. Aquele que vem, passa três dias, volta, vem sexta, sábado e domingo, enfim, passa o fim de semana e volta para a sua cidade de origem. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar agora com você sobre educação. Itapema é uma cidade que hoje tem esse déficit educacional. Como tu avalia essa problemática aqui na nossa cidade? A primeira coisa é a questão de creches, né? A gente vê essa dificuldade. A questão educacional, eu entendo que hoje o município é bem preparado com estrutura, porém falta, na minha opinião, mais escolas. Essa é a dificuldade maior. É bem preparada, é bem conjugada, mas infelizmente a gente tem essa deficiência que não é culpa da administração. É porque é uma população muito flutuante de entra e sai, entra e sai. Hoje a gente sente que mais entra do que sai, do que vão embora, né? E querendo ou não, são famílias e a gente, como município, precisa realmente abraçar. Mas a dificuldade é enorme e a gente sabe que tem um valor financeiro, mas o valor financeiro não alcança tudo, porque exige tempo. Quatro anos de gestão, eu vou imaginar hoje para fazer um colégio decente, leva no mínimo três anos de obra, né? Tem bastante... Mas uma parceria público-privada pode fazer isso mais rápido? Pode, com certeza. Pode, com certeza. Por exemplo, a gente tem uma... Eu sinto uma falta enorme, por exemplo, de uma universidade como a Univali aqui dentro, que tínhamos, mas de uma forma bem branda, né? Mas uma universidade de verdade que gera riqueza, né? Com estudo educacional que fosse em período integral, que também, querendo ou não, resolução a nível federal, vai ter essa exigência também nas escolas, com período integral. Então, a dificuldade é enorme. Então, a gente está em um déficit, se eu não me engano, de mais de 100%. É uma preocupação. Dinheiro tem, mas o tempo hábil de fazer é que complica um pouco. Tá. Para encerrar essa parte das problemáticas da cidade, eu gostaria que você fizesse uma avaliação. por exemplo, a visão do rico, o Ricardo, lá de 2000 e, né, 2000, né, para hoje, né, que já tem uma visão mais empresarial. Antes era só uma visão política, né? Agora é uma visão empresarial. É, eu digo que as coisas que acontecem conosco não é por acaso, né? Eu precisava pular para o outro lado do balcão, porque minha vivência sempre foi política. Então, eu tinha um lado político das coisas e ficava ali naquela bolha ali que não saía dali, na verdade. E hoje é uma outra visão, né? Uma visão mais, tanto um pouco da experiência política, agora com a visão empresarial e a necessidade que a gente tem. Existem investidores que querem investir aqui. Eu acho que eu, como político, lá na frente, com o poder na mão, é incentivar mais isso a acontecer de uma forma mais rápida, buscar as entidades que a gente tem hoje, querendo ou não, temos um Sinuscom, né? Que está aí, com certeza, com um contato enorme e a gente precisa desses investidores para a gente poder realmente avançar mais. Temos uma marina que pode acontecer no cano da praia, por exemplo, querendo ou não, nos faz falta. Podemos, nós temos ali, de repente, a oportunidade de termos uma marina, uma das melhores do mundo. Por quê? Porque temos ali um espaço natural, diferente de outros lugares, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Marina Tedesco, que é uma das melhores do sul do Brasil, a Marina Tedesco de Balneário Camboriú, porém, você tem que entrar dentro de um rio que muitas vezes não está muito bem limpo. Agora, aqui, na nossa cidade, uma estrutura de marina onde você tem toda a parte ambiental natural, totalmente natural e limpa, né? E ao mesmo tempo com aquele morro, aquela encosta de morro, ou seja, um local interessantíssimo e querendo ou não, a geração de riqueza, emprego, renda de uma forma limpa, né? E dando a oportunidade às pessoas. E tem muita gente para investir. Eu acho que ali é um ponto-chave e é um divisor de águas para o nosso município e aquela marina no canto da praia. Bom, já até uma ideia. A gente comentou essa semana sobre essa questão da marina, seria uma marina pública, né? Público-privada. Mas que seria realmente uma obra bem interessante do ponto de vista turístico, do ponto de vista de investimento. E o que a gente mais pensa aqui, Ricardo, e aí vai uma visão também de quem ouve muitos pré-candidatos que passam por aqui, eu tenho essa oportunidade e o pessoal que nos acompanha também, é de fazer com que esse trabalhador médio que está em Itapema não saia daqui. Com certeza. A gente vê uma rotatividade muito grande nos salões, nas lojas. Eu não posso falar dos restaurantes porque eu ainda não tinha questionado ainda com relação aos restaurantes, mas você sente também isso? Muito. A questão de moradia. É caro morar no nosso município. Tem poucas oportunidades. Esse que é o problema. A pessoa ganha um salário de 2.500 é 3.000 reais com um aluguel de 2.000 reais. Não tem como sobreviver. Então, a gente tem que estar nessa busca de melhorar. Eu, por exemplo, a minha intenção construir um prédio com mais ou menos 90 apartamentos, sendo que os quatro primeiros andares ali eu vou fazer para aluguel. pela necessidade que eu, como empresário, como eu tenho funcionários, eu preciso disso. Porque eu perco pessoas, mão de obras maravilhosas porque não conseguem ficar aqui e voltam para a sua cidade, para a região Paraná, enfim, para o Brasil todo que a gente atende aqui. Alagoas também, um povo bacana, um povo trabalhador que vive conosco, que convive conosco, que eu tenho funcionários, mas sente essa necessidade muito cara. Então, a gente tem que se preocupar bastante com isso também, que é realmente a questão da mão de obra que é escassa. E manter essa mão de obra aqui, fazer com que essa mão de obra permaneça de alguma forma. Então, agora a gente dá uma pausa nesse assunto sobre as problemáticas da cidade de Itapema e agora a gente vai seguir para a nossa reta final falando sobre a parte mais política. Você falou que, você me comentou aqui a respeito da tua filiação ao OMB, do convite do Jean, até deixo aqui o meu abraço para o Jean, o presidente da Câmara de Itapema, um querido, e recebeu esse convite e agora colocou o nome à disposição. Mas o MDB tem três pré-candidatos. A gente tem, nesse desenho, desse xadrez do MDB, tem o teu nome que foi colocado à disposição como pré-candidato ao prefeito, também o do vereador Léo Cordeiro, que também vai ser entrevistado aqui no nosso Café com Política, e também do secretário de obras, Neto, que há muito já vem comentando desse interesse de estar no poder executivo. Então, como é que é essa questão dos três nomes ali dentro do partido, da disputa com quem vai sair ali pelo partido? Esse é o MDB, a realidade é essa. Primeiramente, eu tenho uma admiração enorme pelos dois, o Léo, um amigo de infância, o Neto, um querido, muito trabalhador. Desenvolveu um papel muito bacana ali na Secretaria de Obras. Entendo que trabalhou muito. Temos hoje essa situação, mas o interesse nosso realmente é esse crescimento partidário, esse crescimento de partido. Então, hoje, cada um trabalhando, desenvolvendo com o seu jeito. E, ao mesmo tempo, esse respeito um com o outro. Então, no momento certo, a gente, como o MDB, vai saber o melhor caminho para o partido. Mas, é uma situação bem salutária, bem tranquila, sabe? Tanto que eu e Neto nos filiamos no mesmo dia, estávamos na mesma sala, debatemos, conversamos. E se filiaram aqui? Se filiamos... E na Itapema? Na cidade de Itapema? Na cidade de Itapema. E com ele, a gente, eu já tenho contato com ele de muito tempo, desde quando ele começou ali. Então, e antes até. Até quando ele era criancinha. Mas, enfim. Então, o respeito é enorme. Eu, por exemplo, e falando sobre isso, a questão de respeito, hoje com os pré-candidatos a prefeito que tem hoje no município, eu me dou bem com todos. Adoro todos eles. São grandes amigos meus. A gente fica até, às vezes, numa situação desconfortável, porque um desses amigos, no momento certo, vamos ser... Vamos virar oposição, né? ...aniversários políticos. Mas, e fique só nisso, né? Então, hoje o MDB está, eu acho que até se sente numa situação privilegiada, porque hoje com três candidatos, pré-candidatos, né? Querendo ou não, demonstra força do partido. Então, eu acho que é bem saudável. Mas, lá na frente, em uma possível composição, por exemplo, porque a gente vê que o MDB, dentro do MDB hoje, tem duas frentes. Um MDB de oposição e o MDB de situação, né? Por exemplo, numa composição de chapa em que o MDB entra como situação, ele tem ali uma proximidade, por exemplo, hoje com o PL, hoje seria uma boa composição? Teria? Ah, essa discussão? Vocês conversam sobre isso? Tem grande chance com o PL. Querendo ou não, hoje o PL é um dos partidos mais fortes do país. Temos ali o candado do vereador Xepa, que é um grande amigo que eu tenho também e que desponta nas pesquisas. E o MDB, com certeza, ah, olhando para isso, porque além dos candidatos, que eu acho que é o principal, é o conselho, é o grupo que hoje faz a gestão do MDB e vai saber trabalhar para o melhor caminho. Então, deixamos isso, realmente, ao partido resolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente dando ideias, debatendo, mas tem grande chance, sim, o próprio PL, o próprio PP, que estão muito unidos, e o próprio MDB, que estão muito unidos. Eu acho que isso representa pelo menos 30% ou mais do eleitorado. Com a força que tem, com os candidatos a vereador que tem, só os três juntos já é uma grande força. E, ao meu entender, hoje, partidariamente falando, é a maior força que o município tem, politicamente falando, que é o MDB, o PP e o PL. Estando juntos, eu não tenho dúvida que vai ter um grande êxito. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu falo, nós não podemos deixar para trás aquilo que a prefeita Nilza fez até agora com o município. Tem divergência de alguns, reclamações de outros, mas a gente tem que pegar o lado positivo. E também, eu vejo que a aprovação dela está muito bem ainda desenvolvida. Então, a gente tem que buscar esse caminho também, trazer junto, o MDB e o grupo, e eu não tenho dúvida da garantia da vitória de uma eleição. E, dentro dessa composição, o Ricardo, vamos supor, vamos supor que lá na frente o MDB decida por não escolher o Ricardo para compor essa chapa ou sair como o pré-candidato. Porque isso pode acontecer, como quem está nos acompanhando sabe, a definição mesmo dos pré-candidatos só acontece na convenção partidária que acontece ali até a primeira, última semana de julho, se eu não me engano. Correto. Então, até lá tem muito chão. Muito chão. Muita coisa pode acontecer. Então, não há possível não decisão do partido, né, em colocar o teu nome. Tu tem alguma outra pretensão? Assim, primeiramente, o que eu posso dizer a você? Hoje, a eleição, hoje, ela é logicamente muito indefinida. hoje tem os pré-candidatos a prefeito, eu coloco meu nome à disposição agora, né, mas a gente tem pesquisa e está tudo muito colado, tá, com, e assim, graças a Deus a gente tem um nome conhecido, é, politicamente falando, dentro, é, do setor onde são, é, os funcionários públicos, a gente tem um carinho por eles e eles têm com a minha pessoa, que querendo ou não, lá atrás a gente conseguiu, na época, eu como prefeito, pra mim foi uma das melhores situações, é, eu consegui realmente dar um, um reajuste pra eles que realmente foi merecido em 11%, coisa que nunca mais alguém fez, né, então eu tenho esse respeito, eu tenho esse contato com eles. É, falando em funcionalismo público, eu entendo que aonde o funcionalismo público pende e ganha a eleição, e eu não tenho dúvida que eu estarei junto com eles e eles estarão com a gente. Então, o que vai definir realmente são pesquisas, e um dos meus primeiros trabalhos em cima disso pra conseguir realmente me mostrar como candidato e fazer alguma coisa é através deles, que é esse povo, que é essas pessoas que lá atrás, querendo ou não, eu dei um aumento interessante e que são envolvidos diretamente com política, eles falam política o tempo todo, porque eles têm interesse de quem vai gerir eles, né, então essa é uma das primeiras forças. Depois com família, com amigos e lá atrás tudo aqui a gente já fez de bem pro município e pras pessoas. Então, não depende do MDB lá na frente escolher. O MDB vai, hoje diz assim, ei, toca, trabalha pra ver o que a gente vai fazer contigo lá na frente. Isso eu tenho qualquer, uma situação bem tranquila e entendo isso. E como é que você vai fazer, Rico, se você não for escolhido do MDB como candidato a prefeito? O que você vai fazer? Poderemos escolher de vice? Poderemos escolher como vereador? Poderemos. E eu estou à disposição do partido tranquilamente pra mais que eu estarei na política, eu estarei sem dúvida. Tá bom. Ricardo, foi uma satisfação pro lance recebê-lo aqui. A gente ainda não tinha tido, né, esse contato diretamente, até porque foi uma novidade quando o Jean me ligou e falou, você tem que entrevistar o Rico, porque o Rico agora vai voltar pra política. Então, seja bem-vindo de volta à política. Agradeço. E deixa o microfone aberto agora pra você falar também com as pessoas que estão te acompanhando e que conhecem o teu trabalho. É, eu daqui pra frente eu vou me mostrar realmente como candidato e mostrar quem eu fui lá atrás pras pessoas entenderem quem é o Rico, por quê. Como a política passa muito rápido, desenvolve e lideranças aparecem, reaparecem e saem. Então, nesse período de 12 anos, muita gente não me conhece e vão passar a conhecer agora. Então, esse é meu trabalho principal. Depois, eu agradeço a família, principalmente, que sem eles a gente não é nada. Agradeço a Deus também. E hoje, o meu contato realmente com a experiência que eu tenho do lado empresarial, vou pra cima deles, vou conversar com eles. A gente sabe o anseio de cada um. A nossa gama, tanto corretores, construtores, donos de restaurante, bares similares. É uma força enorme que onde eles se envolvem, a coisa realmente acontece. Vou buscar esse grupo e deixar realmente o meu nome à disposição e fazer entender, ou me dizer como candato ou pré-candato, lógico, como pré-candato, e que tenha o meu nome à disposição. Então, o que vai dizer lá na frente é aquilo que a gente faz aqui atrás. Tem um pouco tempo? Tem, mas querendo ou não, a política avança de uma forma dinâmica. Hoje com as redes sociais. E hoje com as redes sociais é diferente de antes. A gente precisaria fazer trabalho de quatro anos antes. Aí eles podem perguntar assim, mas agora que vai se envolver em política. Na verdade, eu já estou em política há muito tempo, só que em bastidores. Esses 12 anos foram em bastidores. Gosto, estou relacionado, me dou com todo mundo, me dou muito bem, tanto com esse relacionamento que a gente tem com os políticos em si. e graças a Deus sempre bem atendido, todos, sempre que alguma dúvida, alguma opinião, sempre me atenderam em função disso. Graças a Deus a gente tem esse carinho e respeito por eles e esse vai ser o meu trabalho daqui para frente. Muito obrigada mais uma vez, Ricardo. E o Lança Itapema está à disposição sempre que precisar. Eu agradeço demais o carinho de vocês. Passou muito rápido, né? Mas vocês estão de parabéns, conheci o espaço de vocês e tem tudo a crescer pelo profissionalismo aqui e fui muito bem atendido. Muito obrigado. Obrigada. E você que nos acompanha aí de casa, fique sempre muito bem informado no nosso site, www.lançaitapema.com.br. Ah, não posso deixar de falar que a partir da próxima semana nós damos uma pausa nos pré-candidatos a prefeitos de Itapema e nós vamos receber nas duas últimas semanas de maio dois pré-candidatos a prefeito da cidade de Porto Belo. Na próxima terça-feira, nós teremos o Magno Munhoz, presidente da Câmara de Vereadores de Porto Belo e também na semana seguinte encerrando o mês de maio no dia 28 o vereador Diogo dos Santos. Eu aguardo você e continue conosco aqui e nas redes sociais. Um grande abraço e até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri